Cima, e aí? Chorei 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 Aqui é o lado do palco, tem uma barraquinha aqui, olha Cachorro-quente, canjica, pamonha O que mais? O que mais aqui tem? Canjica, pamonha Chorei, chorei É, tem doci também, tem um bolo Beleza Bom demais, bom demais Os milho, vamos lá, meu irmãozinho Olha aqui, cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia Já foi o terceiro Ainda tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar Pra ela, mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu quero ouvir o povo cantar mais uma vez Ô, baqueiro E aí? Chorei Nada pesada eu chorei Quando tocou Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Nada pesada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei E toma, me chora E toma, me chora E toma, me chora Agora Eu quero ouvir se o povo sabe cantar Meu batera lá embaixo Como é que é? Como é que é? E aí? Porque Se tu Toda hora eu quero te ver Vanda já passou O meu amor Se você não dá valor Olha o que eu sinto por vocês Mulheres gostosas Será que você já tem alguém E aí? E como eu Queiroguinha Tá por aí, Queiroga Por você? Grande Queiroga Grande figura Tá por aí, meu irmão Será que você não Tem coração Não sabe o que é paixão Será que não? E aí? Cuidado Que o mundo dá nada a volta E quem sabe você gosta Hoje também tem Duquinha Hoje tem a participação Duquinha Duquinha Abraba a sua opção O que você fez Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer O que você fez Falar com você, meu irmão Por favor O que você fez pra eu Mas quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer Eu vou dar O que você fez pra eu E aí? Você vai acabar comigo Quero rir Chega só Vamos aí Chega Como é que é? Como é que é? Olha lá Amiga Chega Eu quero que eu vejo Eu quero que eu vejo Luciano E aí meu povo Vamos dançar forró Agora forró Pé de serra tem que ser dançado Às vezes eu vou As vezes eu vou pôr umas casas aí De show aqui E eu penso Que o povo fica sentado De forró É pra dançar Né? Sentada De javan Então vai violão É Aí Amigo do Patrocinador Aqui meu amigo do Gessolar Gessolar João da Feijoada Mandaram logo um negócio desse Ah Maria Desmantê-lo Já bem que amanhã é feriado Viu? Pra mim Pra vocês Minha família Vamos embora Alô Jaguarim Agora é pra valer Agora é pra valer Agradecer Mais uma vez A presença De todos De todas A lanchonete Cervejaria Luciana De vez em quando Fazer essas brincadeiras Né? Essas festazinhas Pra animar o bairro Isso aí é o resgate Da verdadeira cultura Nossa cultura A lanchonete Cervejaria Luciana Sempre promovendo A cultura Do bairro de Jaguarim Isso é no São João Isso é no Carnaval Isso é o Bregarim Que em agosto Meu irmãozinho Segura aí Que vem a atração nacional No clube veteranos Aqui em Jaguarim O terceiro Bregarim Viu? Segura aí Anota aí Terceiro Bregarim Final de agosto Começo de setembro Vai só marcar a data Mas vem a atração nacional E peso Tá? Vamos embora A lanchonete Cervejaria Luciana Orgulhosamente Apresenta Fechando A última noite Do pré-San João Osmídio Neto Obrigado 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 gente Boa noite a todos Obrigado pela presença De vocês Vamos fazer forró Com os vídeos A Ação Ação E Travagem Na pluma leve das paixões Tu vem chegando Brincar Brincar no meu quintal Brincar no meu quintal Brincar no meu quintal A voz do anjo sussurrou Tu viria numa manhã de domingo Eu te anuncio no fim das catedras Tu vens, tu vens Anjos dos teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Vamo e corró! Oh, 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 oh. Eeeee, 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 eeeee. A voz do anjo sussurrou Eu ouvi Eu já não sei o resto dos meus E me diria no meu pai E me diria no meu pai Já não sei o resto dos meus O resto do meu Eu já escuto os meus sinais Eu já escuto os meus sinais E me diria no meu pai Aí já chegou um casal pra dançar aquele Com a Rosinha agarradinha Chama meu padrão, isso aí Lanchonada de cervejaria Da Luciana Obrigado meu amigadinho Com muito amor e carinho Agora é a Tio A moça bonita na praia de boa viagem Moça no meio da tarde no domingo azul Azul era a Belle de Ju Era a Belanda Teus olhos azuis como a tarde Tarde no domingo azul Belle de Ju La Belle de Ju La Belle de Ju Era a moça mais linda de toda a cidade Foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Tarde no domingo azul Belle de Ju Mas o viajar vai Teus olhos azuis como a tarde A tarde no domingo azul Belle de Ju Belle de Ju La Belle de Ju Tarde no domingo azul 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 Beijo na lua Sinto saudade Gata selvagem eu sou Oh, morena, pôr do desejo Ai, que cheiro matador Gata selvagem eu sou La, 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 la Vida no céu, estrela a cadeira e se multa Lembre-me das palavras do que eu falei Tanto, tanto lembrou e me beijou com ninguém Juntou um novo prazer no meu sangue E o nosso segredo nesse ano é de hesitar E o quê? Lá, lá, lá E sabe que canta Lá, 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 lá Lá, lá, lá Segredo, menina, cadê? Tudo bem? Uma noite passando a massa sem gelo E a madrugada vinha revelar Um amor diferente olhando meus braços Olhando pro espaço e na docinha Chega, cadê? Se importar Lembre-me das palavras doce E tanto, tanto lembrou e me beijou Tanto, tanto lembrou e me beijou Tanto, tanto lembrou e me beijou E o nosso segredo Confide-se Sem hesitar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Forrozê Você pra mim, meu pequeno, meu anjo Eu sangro, meu patato, seu carinho Eu amo mais novo Toda a marra, isso também é algo para mim Uma criança para a gente adorar Tudo no sufoco Você não gosta mais de mim Eu não soube dar amor Achar que a vida é mesmo assim Não leva ao mar que o sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Feito durou, é uma nuvem, batida de cajou Não se zumbia de maracadinho Pra te fazer perigo Eu não soube dar amor Eu não soube dar amor Pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu não soube dar amor Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Porró de verdade, é Não tem esses negocinhos mais novos, não Bora, Cunha E o porró daqui é menor que o seu Samponeiro é muito menor As moreninhas do mundo, não brincadeira, não levanta É animado, ninguém fugida Chega mais fina pra dançar Nem nada tá escrito É proíbe, meu contador É proíbe É proíbe É proíbe É proíbe Gente meio sorraia Samponeiro padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É maneiro ganhar Ele é muito lembrado É proíbe É proibido É proibido cochilar É proibido É proibido É proibido Oh, saudade do forrozinho Escorro O sumão do meio-dia, Padre Gão O meio-dia, o meio-dia Pensa-se-á O nome da capaça Passa-se-a de manhapa Jesus de lá Oh, oh Esquenta a minha cabeça Virgem Maria não me esqueça Também de esquentar O supeiro de Avila O supeiro da comida Sobrou do jantar Acabou-se a farinha O carozeiro da Feijão com o jantar Pai, traz o bicho do bicho Bonita Bonita Que nem o Matheus Tenha Paciência Minha gente Vai não se ganhar Enxente E o culpado não O supeiro da comida O supeiro da comida Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. 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 Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. da lanchonete cervejaria Luciana liguei pra você, convidei você você nem pestonejou, já disse, eu tô dentro e hoje tá fazendo essa apresentação maravilhosa, e Jaguaribe lhe abraça, e agradece a vocês pela presença, viu? obrigado Jaguaribe, parabéns e uma salva de palmas pra Osmídio Neto com amor e carinho, agora é andinho vamos embora um abraço pro meu amigo Luciano Ortobon, meu amigo Luciano para Cunha, toda a galera, meu amigo Fava, rapaz fazia tempo que eu via Fava, viu? Fava tá aí? olha Fava aqui, tá sofrido Fava tá sofrido, Fava tá sofrido só pecha com cana, viu Fava uma Favinha só pecha com cana é ou não é, Andinho? agora aquele shot assim que não pode faltar no show do Gordinho, aqui é tudo rimando viu? nos brancos de morena quase morro pelo dia já me lembro meu cenário de amor de uma cebola, de arroz, canharão sem nenhum amassado de baixo tem um batom te pediu não é, Andinho? não é, Andinho? não é, Andinho? eu tô não é, mas eu tô não é, E você me lembro meu cenário de amor Uma piama, cedo, lenda, roupa, filma Teve uma passada debaixo de um batom E o globo de semelhante, uma viola na parede E uma ré de globo, aí sim Gostei toda mudança Cheiro de amor e um perfume pelo ar Numa esteira Com o meu sapato, pisa no sapato dela Em cima da cadeira, com a minha bela cela Lado do meu velho, no asfote de caçador Com o cheiro grande pra essas mulheres lindas de Jaguarim A lua malandrinha vem na brechinha da terra Colocando meu cenário de amor Numa esteira Com o meu sapato, pisa no sapato dela Em cima da cadeira, com a minha bela cela Lado do meu velho, no asfote de caçador Que tentação Obrigado, meu mix A lua malandrinha vem na brechinha Colocando meu cenário de amor Traço de uma arena, quase morro um belo dia Não me lembro meu cenário de amor Na piama, cedo, guarda-roupes na canada E um amassado debaixo de batom Copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede que eu me dava pra dançar Cante na cama, o rádio, o ar meio volume Cheiro de amor e o perfume pelo ar Lua esteira Com o meu sapato Em cima da cadeira, com a minha bela cela Lado do meu velho, no asfote de caçador Que tentação Minha amareta me beijando, peito a beira Duma malandrinha, pela brechinha na teira Holografando, gravando tudo ao vivo Chama! TV é show! TV é tela show, gravando tudo ao vivo Que tentação Minha amareta me beijando, peito a beira Duma malandrinha, pela brechinha na teira Tô agapando meu cenário de amor Chama no forró Tô agapando meu cenário de amor Tudo fica tudo ao vivo Tim tô agapando meu cenário de amor Eu sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim O plano de amor não se acaba assim Desculpas ao vento Uma coisa de momento, raiva passageira Que daí passa O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Sem que rito aqui pra ti Ela diz que tá baiana, marca do presente Desejo pegando fogo Saber de dita hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Assim eu fosse você, malvado Eu voltava pra mim de novo E uma gorda pique certa, amor Porta vai estar sempre aberta, amor E nem uma dava é dar uma festa, amor Na hora que você chegar E nem uma gorda pique Porta vai estar sempre aberta, amor E nem uma dava é dar uma festa, amor É hora que você chegar Ó, roça, ó, presta assim, menina Sando agarradinho Com o gordinho, as vidas, né? Você chegou bem devagarinho Parecia um bichinho, macinho, cara e doceada E nem uma gorda pique certa, amor Agora já não tem mais jeito Agora já não tem mais jeito A cabeça quer pensar A cabeça quer pensar Mas o que? Só quer você E quando bate o coração O coração pode acontecer A razão manda a saudade e a paixão O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Tome só Daqui a pouquinho tem ele Meu amigo Luquinha Abra a mala e solta o som, menino E dois pra lá E dois pra cá Eu não preciso de você O mundo é grande O destino espera Não é você que vai mudar Na primavera As flores lindas Que eu sonhei no meu verão Eu não preciso Da vida e tudo Vai mudar meu endereço Já revirei a minha vida Pelo abenço Juro por Deus Não encontrei você mais não Tá na mesa O jogador conhece o jogo Pela regra Sabe tu que já tirei Dede de pedra Só pra te ver sorrir Pra mim não chorar Super longe Me machucando Provocou com a mira Só que eu nasci Quem é você Pra derramar meu mundo Gozar Eu me criei Ouvindo o toque Do mortelo Na poeira Ninguém melhor Que me achou Saldo na madeira Eu sou uma arte E cria muito mais de dentro Eu me criei O Adão da Pome Tarek e Mariola Fazendo o verso Dedilhado na viola Oriente os pecos Do meu velho vassoral Oh Salve, salve Seu Luiz Gonçalves Rei do Bahia E todo tempo E quando vem pra minha boca Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo E quando vem pra minha boca Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Muito forte Tá tocando Tá gemendo Vou dançando E vou dizendo Que eu sou bem pra ela só E ninguém nota Que eu estou conversando Esse amor vai aumentando Pra que a coisa vá melhor E todo tempo E quando vem pra minha boca E todo tempo E quando vem pra minha boca Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Mas todo tempo Saco meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo E quando vem pra minha boca E quando saco meu vizinho Na sala de reboco Só fico triste Quando o dia amanhece Que Deus se amou Nesse acabar Sem a capaça Fala do que? O que é essa que nos dão Todo tempo O palco é seu, meu irmão Quando quiser vim, viu? Chega pra cá E todo tempo E quando vem pra minha boca Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco E mais tudo Dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo E quando vem pra minha boca Pra dançar com meu vizinho Numa sala de Chega pra dançar com meu vizinho Chega pra dançar com meu vizinho Chega pra dançar com meu vizinho Perguntando pro meu vizinho Chega pra dançar com meu vizinho Eu vivi você na piscina, Bia, vem cá também Que anos pelo mundo, que tanto já voou Vocês sabem do que cantam os passarinhos Me via minha dor Sabiá, diz por favor Do que anda pelo mundo, da que anda, meu amor Sabiá Eu vivi você na piscina Oh, chate esse machucador Que falta eu sinto de mim bem Falta me faz Mas como não tem Eu levo a vida assim Quem sabe, vai Eu só Quem é Que alegra o meu viver Cheiro pra minha tia, meu primo Lá de Cato de Olé, marcando o presente E um, 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 زor E, um, um, sow Um, two Oh, joga pra mim Eu já vivo assim Que alegra o meu viver Se existe um negócio melhor do que dançar Dão pra conhecer, viu? Amigo Lucas Tô com saudade de todo o meu desejo No teu olhar No teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você É gostoso demais Meu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não dá pra ser Feliz assim Quem dó de mim Que é o que eu posso fazer Oh, oh, oh Não se admira E se um dia Um beijar por um bandido A borda da tua casa Te dá um cheiro e partiu Fui eu que mandei Um beijo E pra matar meu desejo Tempo que não te vejo Que saudade de você Trabalha do meu desejo Oh, 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 oh Oh, 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 oh E se você recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada O que é que eu posso fazer? Tocar sabão na minha sina Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Opa, Rosão Dá tempo de tomar uma dose aí Negão, bota uma dose aí pra mim, por favor Hein, João? Agora vai, viu? Eu gosto mesmo é de você Boa, vamos tocar Luiz Gonzaga, o rei do baião O rei do baião De joelho sobre o chão O sertanejo O sertanejo A nossa cruz Maria Eita, o rei do baião Eita, o rei do baião A proteção, o rei do baião Eita, o rei do baião Eita, o rei do baião Eita, o rei do baião Chuva, o rei do baião Eita, 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 o rei do baião Se eu me enganar Sua pele, cor de jambo Me fez bem doida E eu tive, tive, tive Tive que me apaixonar E, quando eu passo Vendo a casa dela Eu me lembro Eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro, quando eu pago Eu me lembro, o sabor, dei o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Daqui a pouquinho, cantar os parabéns, nosso amigo Hernande Quando eu me encontro com as garotas, o Leblon Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, mariquita e mariola Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, mariquita e mariola Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Tem uma moreninha aqui Tem outra mais bom Tem uma loura bem empinadinha, viu? Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom Lá no meu pé de serra Chega a ficar meu coração Que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Chega a ficar meu coração Ô saudade de Catolé Eu vou voltar pro meu sertão O rio Bajão vai despejar do São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar A se fosse o peixe ao contrário do rio Andava contra as águas e nesse desafio Saia lá pro mar pro riacho do navio Não vai truulo, não vai truulo, não vai tru Cauca Eu ia direto por riacho tudo Pra ver o meu mechinho Fazer minhas cac muffa Eu ia pegar de boi e correr na vaguejada O canino ia acordar com a paça no caldo Vai lá no meu pé que bilhão Vou dançar mais um tiquinho Quando eu entro num afago Eu não sei mais não Vou até pegar a barra E pegar o sol com a mão E o candeeiro se apagou Cuchilou e a safona não parou E o forró continuou O dinheiro se apagou E o safoneiro cochilou Eu não, não parou E o forró continuou Meu amor não vai embora Mais um bocadinho Você tem uma ideia que chora Vamos dançar mais um tiquinho Eu não sei mais não Eu vou até pegar a barra Pegar o sol com a mão 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 Hoje Osbido Neto Uma formação especial Pré-San João Terceiro pré-Sanjão Aqui Da lanchonete Cervejaria Da Luciana Obrigado pelo carinho Luciana Organização Meu amigadinho Obrigado pelo carinho Pelo convite Formação especial Hoje de São João Trio Osbido Neto Nosso trio Messino Zabumba Sandro Na percussão E vamos embora Dancer Vocês Na multidão Coisa boa Daqui a pouquinho Meu amigo Duquinha Pro roseiro quente Agora Duquinha Vamos aproveitar né Eu estou doido Para molhar a garganta Aí você já me ajuda Pode pode Na hora meu patrão Mas é um cara especial Eu vi tudo da vida Você está dizendo ali É um cara Músico O resto humano É um cara Que quer viver Onde eu estiver A gente é a mesma pessoa A mesma pessoa O que você tem É a história É isso Mas a história O que tem você Hoje é Hoje é Lanchonete Lanchonete Restaurante Lanchonete Cervejaria da Luciana Meu amigo Adinho Adinho Meu pai de Queiroguinha Está aí Meu amigo Irmão Dão Lá de Bahia A galera de Bahia Todo mundo Adinho Vou fazer aqui Um Uma lapada Para essa galera dançar Agora Não é querendo brincar não Eita Desmanchei aqui E eu botando o bicho na mão É Depois eu ajeito Olha É Para todo mundo dançar A gente vai cantar aqui Eu quero ver Salão lotado Meu amigo Mister Lu Está aí doido Para filmar o salão lotado Já Os vídeos lotam do lado E eu loto do outro Meu amigo Adinho Com amor e com carinho A onda agora é Adinho 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 vem aí Adinho vem aí Adinho Bora Dá um sal maior Para a gente chotear né Ei Tomo direitinho Eu vou fazer o comercial Fico direitinho Lanchonete Cervejaria da Luciana Proprietário Meu amigadinho Conheço há muitos anos Mais de 30 anos de amizade E ele me convidou Para vir para esse É o terceiro Para São João E sempre comentava E eu não tinha tempo Realmente eu não estava morando em João Pessoa Estava no Rio de Janeiro E agora eu morando em João Pessoa Jamais eu iria Rejeitar e renegar O convite do meu amigadinho Que a gente tem Muito respeito Pela nossa amizade E eu fico muito grato Por isso E mais grato também Eu fico Que ele já me deu Uma boa notícia Que no bregarime Em agosto Eu já estou contratado Junto com a minha banda Completa Com toda a minha estrutura Para a gente fazer O maior bregarime De 2024 Em agosto Quando anunciar Se prepare Que vai ser Igual Radiola de Ficha de Cabaré Vai sair todo tipo de música É Tem uns caboclo aqui Que dizem que não conhecem Radiola de Ficha de Cabaré Para dizer que nunca foi O caboclo estava uma ficha Uma atrás da outra Para escudir Eu não sou cachorro não Vamos dar um só Só maior E vamos chotear Naquela pisadinha bem gostosa Esse aqui é bateria de pescoço E esse é a guitarra de aço E vamos sim Vamos Vamos dançar Chega pra cá Nenhuma carta Pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Será que já Me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Ai meu Deus E quantas vezes Eu falei Eu falei Pra que você Não me iludisse assim Me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber E grande amor Vamos dançar Chega pra cá Diga pra mim Onde estás E diga pra mim Qual a razão E dessa triste solidão E eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que eu sonhei em seu colo Apertava o seu corpo sem cansar Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão E dessa triste solidão Chama os filhos Chama os filhos Oh cujo tubo Chega minha madrinha Oi Oi Lembro-lhe mais Chega papai E eu não podia imaginar Chama bebê E que você pudesse me deixar Bora me ler Foram sonhos tão bonitos Que eu sonhei em seu colo Eu apertava o seu corpo sem cansar É isso Abra a barra e salto sol Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim Ai meu Deus Diga pra mim Diga pra mim Baradão Já não me sinto na coragem Já não me sinto na coragem De amar outra vez Sei que sou culpado em partir Cada vez que você partir É como se a dor do impacto Partisse o meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Em vez de iludir Eu me iludo A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Tomo jeito Sem arma Tô matando o tempo Para ver se vir Não posso seguir E a tristeza empata Aéreo de luz apagada Me sinto sem céu e sem chão A droga do meu coração Se não morrer me mata Ô coração Sei que sou culpado em partir Mas cada vez que você partir É como se a dor do impacto Partisse o meu peito Eu me iludo Tento mudar Mas não mudo Em vez de iludir Eu me iludo A vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Não vou negar Que sou louco por você Sou maluco pra te ver E aí? Eu não vou negar Turi! Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Vamos dançar, vamos dançar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Vamos cantar! Você é meu doce amado Meu conto de fadas Fazer esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que vem como te dizer Que vem E derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada assim Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Chore por mim Liga pra mim Pensa em mim E liga pra mim Pra ele Chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Há muito tempo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Contestindo a felicidade A felicidade Pra mim é você Vamos cantar! Pensa em mim Liga pra mim Pensa em mim Pensa em mim Liga pra mim Pra ele Perguntaram pra mim Ainda gosto dela Respondi teu ódio E o amor deu vou por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente sempre andando Entre cada se beijo E eu sou da lela minha Sempre queremos demais Se me mandem embora Saio lá fora Ela chama pra trás Quem é? Entre cada se beijo E o casal que se ama E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas e volto pra ela Eu vou sem eu Também Lá vai, ó Lá vai, ó Lá vai, ó lá Sempre avisei o coração ali A dor fica no peito Sentimento frio Esquece coração do amor De brincadeira Só temos a saudade Como companheira Vou te assim brincar Meus olhos Naqueles olhos Me perdi Naquele olhar Vou te assim brincar Meus olhos Naqueles olhos E me perdi Naquele olhar Agora estou perdido Na rua Esse amor inconstante E demais Fava Amando e diz Amado ou paixão errante Esquece coração Que ela é essa vozinha Eu quis de você Que ela não quis mais Amando e diz Amado ou paixão errante Esquece coração Que ela é mensageira Eu quis de você Que ela não Meta o dedo Aspireira Oh, menino Eu sempre avisei O coração ali E a dor fica no peito Sentimento frio Esquece coração Do amor De brincadeira Só temos a saudade Como companheira Vou te assim brincar Meus olhos Naqueles olhos Eu me perdi Eu me perdi Naquele olhar Agora estou perdido Agora estou perdido No amor E esse amor E esse amor inconstante Demais Amando e diz Amado ou paixão errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e diz Amado ou paixão errante Esquece coração Que ela é passageira E você quis Ela não quis mais Meta o dedo Para ver Se sai som Oh, papai Vamos arrumar, hein Vamos arrumar Intervalo para arrumar Sanfona sem som Não pode Eita, Erce e José Erce Marcante presença Meu amiguinho Erce O bicho está cortando Aí, transmissor Olha não Estou de resguardo Vamos dar só uma arrumadinha Aqui no som da sanfona Que a captação aqui O cabo é o cabo Olha Fala o menino muito educado Sem problema Bom de verdade, né Tem história Tem história Pronto Aí é sossego Quer ter sossego Bota ele como empresário E aí As datas todas Estão vendidas É verdade Olha Aí está certo Olha Aí Isso é bonito Meu grande amigo Cunha Mestre Cunha Empresário É Operador de grandes máquinas Viajou muito Para o Rio de Janeiro E São Paulo Comigo Pilotando a aeronave Nunca se perdeu No trânsito Nunca entrou na direita Só entrou na esquerda Chega Olha aí Lá vem aí Farra produções É Chega Já Agora Pronto Já foi Bora agora Tira uma dela Agora vamos tirar a nossa Pô Que paciência Que dá para todo mundo Isso é igual o Cuscui Tá nervoso Ele não equilibrou ainda não Deixa esse litro Dele Daqui a pouco Aniversário de Farra Aniversário de Farra Hoje Está bancando Só red Hoje Está com dinheiro Confia em mim não Que eu não tenho nada Para pagar a conta Quando ele estava no show No meio Bebeu Eu sou empresário Do Quim Fui embora Tinha seis Seis contos Lá no bode Pode mandar prender Que eu não pedi nada não Eita Estou colecionando Colecionando chapéu Esse eu vou deixar aqui É Mas eu de as minhas também É Tudo de coro E aí Chegou o som? É Melhor botar no cabo É Porque o cabo Não fica com problema De Perder a qualidade É Em nome de Jesus Olha aí Amiconha Parceiro É Parceiro Ótobom Melhor colchão Para você dormir Ótobom É Estou precisando de um King King Meu amigo Henrique Veíco Marcando presença Me aguarde que eu vou lá Compa fiado Compa fiado Eu compro até casa de pai Pegando fogo na beira da estrada Simbora Show Valeu 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 E agora Oh meu Deus Oh bebê lindo Quem foi Conceição? Não sei não Não lembro disso não Você é doido Não lembro disso não Não quero botar no prejuízo Só que eu tenho amnésia Vamos cantar? Cantar Vamos manter o shotzinho Ou o forzinho? Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra Cabe nessa rima Mas só não cabe a minha solidão Anoitece no meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? A área Ver lugar Pra iluminar Henrique Veíco Nossos carinhos Eu quero todo seu amor Todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa brasa Quero o verso novo pra continuar A perna quer que o mundo corra Todo mundo morra Me rasgando dono Me cuspindo bala Quebendo as estrelhas Pirando gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do teu sorriso natural Correr atrás do seu amor Não sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Mas só não cabe a minha solidão Anoitece no meu coração Anoitece no meu coração Todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa barra Quero o verso novo pra continuar A perna vem cuspindo bala Vem cuspindo bala Vem cuspindo bala Vem rasgando dono Vem cuspindo fogo Vem mandar as estrelhas Pirando gás Mister Lula Não aguenta mais Vai, vai, vai Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do teu sorriso natural Enrique, velho Correr atrás do seu amor Não sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Correr atrás Correr atrás Paraíso Seu sorriso é bom demais Ficar com você também Não sem juízo É no jardim dos animais Tem medo de 15 anos que eu cantei essa não Vamos pro senhor, na mesma pegada Na mesma pegada Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do seu abraço gostoso Vem passear no meu céu E é tão difícil ficar com você O seu amor é gostoso demais Que eu cheiro de novo Que eu cheiro e dá prazer Quando tô com você Tô no braço na paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do seu olhar carinhoso Do seu abraço gostoso Vem passear no meu céu Como é que eu posso ficar sem você? O seu amor é gostoso demais O seu amor é gostoso demais E o cheiro me dá prazer Quando tô com você Tô no braço da paz A imagem meu No tronco do Jurema Foi um sinal Triste, morena Fiquei mais lá Será que é nosso amor? Morena, que vai se acabar Você bem sabe que a irmã Quando canta vem trazendo No chocando um bocado de azar Eu tenho medo Mas acho que é muito cedo Meu beijinho Pensamos se acabar Vem, morena Vem, vem Vem beijar Vem beijar Dá-lhe um beijo Dá-lhe um beijo Desse medo Vem, vem, morena Vem, morena Vem beijar Dá-lhe um beijo Dá-lhe um beijo Desse medo Foi a imagem meu No tronco do Jurema Foi um sinal Bem triste, morena Fiquei imaginando Será que é nosso amor? Morena, que vai se acabar Menina Você bem sabe que a irmã Quando canta vem trazendo No chocando um bocado de azar Eu tenho medo Mas acho que é muito cedo Meu beijinho Pensamos se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá-lhe um beijo Dá-lhe um beijo Já acaba Vem, morena Vem, morena Me beijar Me beijar Dá-lhe um beijo Dá-lhe um beijo Desse medo Já acaba Vem, menor Vem, menor Eita, coisa boa Quando vivi e cantou Corri pra ver você Atrás da serra ao sol Tá bom? Momenta mais um Momenta mais um Quando vivi e cantou Corri pra ver você Atrás da serra ao sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Eu vivo com os olhos na madeira Colômbio com a poeira Pessoal, não quer você Vivo de orelha Levantada Para o lado da estrada Que atravessa um zambê Olha que eu já tô ouvindo Minha salda Eu estimulho no que agora vou dizer Colo na janela Eu me debulso Meu cantarão Só luz e galopando Para o sofrer Quando me vi e cantou Corri pra ver você Atrás da serra ao sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Quando me vi e cantou Corri pra ver você Atrás da serra ao sol Tava pra se esconder Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vivo com os olhos na madeira Quando eu vejo uma poeira Pessoal, não quer você Eu vivo de orelha Levantada Para o lado da estrada Que atravessa um zambê Olha que eu já tô Cuindo minha saudade Com o carbo Não avarezei Quando eu vou no paro Na janela Me deram o chão Só no zambê Eita, eita Mulher machucicioso Eita, eita Paraíba Mulher machucicioso E quando a lama Virou pedra Me manda caroçucou Quando a riba Samba e sede Bapou a asa Foi aí que eu fui embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço Pra te pequenina Paraíba Masculina Mulher machucicioso Paraíba Masculina Mulher machucicioso Eita Pau Pereira Quem precisa já arrancou Eita Paraíba Mulher machucicioso Eita Pau Pereira Eu tô topo Não quebrou Hoje eu mando um abraço Pagou E paraíba Masculina Mulher machucicioso E paraíba Masculina Mulher machucicioso Paraíba Masculina Mulher machucicioso E paraíba Masculina Mulher machucicioso Quando eu vim do sertão Seu moço do meu bolocão A maleta era um saque O galeado era um lão Só trazia a coragem A coragem e a cara Viajando no pau de arão Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Eu trouxe um triângulo No matulão No matulão No matulão Um zabumba Dentro do matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu trazia no meu matulão Eu trouxe um triângulo No matulão Um zabumba Dentro do matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu trazia no meu matulão A vida que sobra é ruim Quando não chove no chão Mas se chover da de tudo Partura tem de moção Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomar Só deixe o meu cariri No último pau de arão Só deixe o meu cariri No último pau Enquanto a minha vaquinha Viver o couro e o osso E boteco O chucanho Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajuda Quem sai da terra natal Em outros campos não para Só deixe o meu cariri No último pau de arão Só deixe o meu cariri No último pau de arão As mil Oh, essa fone é boa A vida que sobra é ruim Quando não chove no chão Mas se chover da de tudo Partura tem de moção Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomar Só deixe o meu cariri No último pau de arão Só deixe o meu cariri O que ? Enquanto a minha vaquinha Viver o couro e o osso E boteco O 구ro e o Sichu Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajuda Quem sai da terra natal Em outros campos não para Só deixa o meu cariri No último palmearão Só deixa o meu cariri No último palmearão Só deixa o meu cariri No último palmearão Vamos levar, vamos levar Vamos levar Vamos levar Um amar de lado, hein? Um acima de lado Parabéns Felicidade Muitos anos Querida Muitas felicidades Muitos anos Querida Peraí 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 Faça Peraí 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 Um dia você vai sentir que não me deu valor Que nunca soube entender meu verdadeiro amor Que já não seja muito tarde Quando você se tocar, já me perdi Os sonhos que eu fui buscar, na luna eu já me sei E de tanto que só fiz te amar, ficaram sem do meio Agora você vem dizendo, me enganou com o sentimento Inventa essas palavras doces pra dizer adeus Não tente me enganar, não diz que vai bombar Não me dá pro meu coração O amor quando se parte assim, é um cristal quebrado Não cola nunca mais, só não se repaz Ao meu pé da ilusão Os passos de uma paixão, não bota o passado Pororo Peça a Deus que tem dor Pra você, tudo que me desejar E hoje em que eu vou te dar no fundo do meu coração E se você sofrer, quando se arrepender Não tente me rever Não pese a minha mão e volta pra mim, não Não tente me enganar, diz que vai voltar Amor quando se parte assim, é um cristal quebrado Não cola nunca mais, só não se repaz A matéria é ilusão Os passos de uma paixão, não bota o passado Amor quando se parte assim, é um cristal quebrado Amor quando se parte assim, é um cristal quebrado E eu vou te dar no fundo do meu coração É um cristal quebrado Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da morro em volta ou em vaca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Pra ser uma estátua na praça eu era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E não sabe nem pensar que um dia eu pulei a janela E eu logo apressado pensando que longe ele vem Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos ninguém é ninguém E me vejo parado pensando nas coisas do mundo Às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus E o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele diz Tá lascado ali ó Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos ninguém é ninguém Puxa Ohku Coucha 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 Se é o Mr. Luca Michel Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus O homem às vezes se sente tão realizado Ao invés de dizer parabéns, ele fala coitado Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos ninguém é ninguém Puxa! Quem sabe dançar forró é forroso Quem sabe dançar forró é forroso Quem sabe dançar forró é forroso Com amor e com carinho Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer nem de gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não quero te perder nem de gostar de mim Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer nem de gostar de mim Aonde você for, me leve com você Aonde você for, me leve com você Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer nem de gostar Não deixe de querer nem de gostar de mim Aonde você for, me leve com você Aonde você for, me leve com você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher E por acaso sim E por acaso sim Sei que todo mundo quer você E quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Aonde você for, me leve com você E fazer o que bem quer Meu bem Garota Não seja louca não E veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não E veja pra quem dá seu coração Obrigado pelas palmas Uma salva de palmas A gente vai mais bem do que Abra a bala do sol do sol Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte Muito obrigado Obrigado meu amigadinho Você é o cara de parabéns Se Deus quiser, no brega Bregaribe Vai ser estouro É, tem duas atrações Eu e mais outro cabai pesado Pra gente voltar Não, vamos atorar Muito obrigado Quero agradecer o meu amigadinho Agradecer a todos vocês Lanchonete E cervejaria Luciana Meu amigo Fava É É verdade Fava Meu padre Queiroga Todos vocês Marcaram a presença Vou cantar a saideira O Triangueiro inventou de tocar Mas tá expulso daí não Tá expulso Vai ligar Dá pra tocar a saideira? Dá não? Não toca mais não Acabou? Ah, pega uma maneirinha Rapaz Que é Isso é uma fábrica de sanfona É, tá expulso Tocador rim sai do palco Você só sabe tocar sozinho Ó, é É É Tocador rim toca sozinho É igual empresário rim Diga meu anjo Posses Quer parabéns? Parabéns Ah tá, diga Diga o que você quer Coladinho, coladinho Como é coladinho, hein? Como é coladinho? Ah, minha deusa, minha deusa Vamos pra minha deusa a saideira É Meu amigo, hoje eu tô aqui dando uma canja A banda aqui, o conjunto É meu amigo Osmídio Neto Quando eu tiver com o meu conjunto Aí eu boto as duas bandas É Não, vai começar tudo agora Começar tudo de novo Júlio César tá nos Estados Unidos Tá Menino de ouro Tá em euros Tá em euros Tá em euros, meu garoto Ei Ei Agora eu tô lascado É É Tudo bem Tá na paz Ei Olha Muito obrigado Vou tocar a saideira pra você E Osmídio vai Continuar a festa Que hoje o conjunto A festa aqui É de vocês E Osmídio Está aí na paz E eu vim só como convidado Participar Pra atender o pedido Do meu grande amigo Com amor e com carinho Vem aí Adinho O grande Eliana Alves da 104,9 Eliana Alves da 104,9 Tá aí Eliana Alô Eliana Eu me respondo pelo telefone Ele tá falando Eu te coloco Tá, pra ele mandar o chapéu do menino Esse aqui é o seu Esse é o seu Esse é o que você tava usando Eu quero que você use ele Que só combina com você É a cara do seu pai Vamos Ó o retorno do acordeão É verdade O retorno do acordeão Não é meu não Aumentou a voz Aí ele chegou Vou cantar a saideira Deus te abençoe Ele tá muito alto A minha voz agora Tá alto demais Tá abusando não Só um pouquinho Baixando a voz Quando Osmídio for Ele aumenta pra ele Eu sei lá FBI é Polícia Federal Ei Você tem que contratar Um conjunto Só pra farma da lua Até que depois Ele vai lá a farma Viu Chega Manda a tua Quarta-feira Tem que gravar No canto Esse encontro Com o Jaelso Batista Olha aí Bolo Viu menino Bolinho Bolinho Chega aí Bota a pepe aí Pra gente Segura aí Como é que é Jaelso Batista Vai estar no Cantos e Contos Quarta-feira E vocês estão convidados Pra ir A entrada é de graça Só paga a bebida E a comida Alcimar Monteiro Jaelso Batista Cantos e Contos Quarta-feira Não percam Vamos lá Lá no Bessa Grill Adoro o programa Domingo passado Foi eu que estive lá Agora Chama A coluna Agora vai Você tem que pegar Esse bichinho aí Quero ver da microfonia Só não tem um balançado No fórum O cara aqui Só pega Bora Atendeu o pedido E muito obrigado Adinho Obrigado E toda vez que eu sinto Seu perfume Eu morro de vontade De fazer amor E quando eu te beijo Me sinto nas nuvens E tu és uma arte E dois desenhos Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra brincar Coladinho 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 Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Nasceu pra mim Coladinho 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 Eu morro de vontade De fazer amor Coladinho 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 Quando eu te beijo Minha deusa Até desarrumada Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra brincar Coladinho 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 Sucesso A moça eu tiro o chapéu Galvão Brigado Seu cara Precisa do amigo Tô sempre junto Seu cara Quando eu disse a Luciana Eu disse Osmider Tá junto comigo Sem frescura Hehehehe Tem que ser Agora vai nesse ou naquele Eu acho que esse tá bom agora Isso E E Obrigado a você Duquinha Meu irmão Deus abençoe Grande talento Grande forrozeiro Isso é melhor Grande forrozeiro Que eu sou fã Aqui não é de hoje não Vê Duquinha Quando eu morava em Cato Além do Rocha Duquinha Você Você é um cara Estourado na época Já tava estourado na época Acho que em 2004 2005 E eu já era fã do Duquinha Porque Duquinha Sempre foi um cara forrozeiro Pé no chão Um cara que gosta De defender o forró raiz O forró autêntico É verdade Certeza E a gente tem Você pode ter certeza Como espelho Pra poder manter Esse forró Essa linha de forró Forró com sanfona Com zabubba Com triângulo A nossa cultura É não Tem que gostar Não é não Duquinha Se não gostar O cabelo não entra não Parabéns meu irmão Deus abençoe viu Salve de pão Pra Duquinha gente Coisa linda Coisa linda Bom demais Fazia muito tempo Que eu vim A gente tocava um forró Pé de Serra Eu chamo Pé de Serra Porque é forró raiz Forró autêntico Os abumas Safona e triângulo Não presta muita cor Pra forró de verdade não Só precisa dos cabos Que gostam de fazer Né Então fazia muito tempo Que eu não via Uma energia maravilhosa As pessoas aqui Todo mundo presente Marcando presença aí Né Agradeço demais O carinho A energia Minha amiga Luciana Meu amigadinho Vem aí meu amigo Com amor e carinho Vem aí Edinho Adinho É assim mesmo é Com amor e carinho Vem aí Edinho Adinho Deus abençoe Sucesso Viu E aí meu povo Vocês querem o que Que eu toco o que agora Vocês que mandam aí No forró Vai Vocês pediram A gente toca Cadê a dose Cadê a dose Cadê a dose Obrigado meus patrocinadores Meu amigo Do Do Gessolar Meu amigo João da Feijoada Meu amigo Pedro do Rubacão Que não veio Deu uma manga em nós Meu amigo Queiroguinha Do Detran A nós lembrando Nosso amigo Joacir Tá marrando de saudade Aqui dele Deus quiser Logo logo Ele está de volta De estar Eu hei de ver Você bater em minha porta Toque, toque, toque De estar A vida é isso O mundo vai dar tantas voltas Da sorte Talvez Em uma delas Você vai me encontrar Eu hei de ver Você bater em minha porta Toque, toque, toque De estar Sempre assim Que rir por um Corre melhor De estar A vida é isso O mundo vai dar tantas voltas Talvez Nenhuma dessa Você vai me encontrar De estar Eu hei de ver Você bater em minha porta De estar Sempre assim Que rir por um Para, Duquinha Para, Duquinha Me deixar A vida é isso O mundo vai dar tantas voltas Aí gosta de foto Aí Duquinha Talvez Em uma delas Você vai me encontrar Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando O homem se sente Você Pra quem não tava ligando Eu reagir sem perceber Eu até já tô pensando O que é que eu volto pra você Eu vou sair Tá num lugar Se água até não sai Na beira-mar O baixiste chegou O baixiste O baixiste E a lugar Que tem que cessar Você fingir Se deu a minha Só faltava Você não sai Do meu pensamento Esperando por esse momento É paciente e lento Mas se cansou E agora Quer falar Eles esperem horas Esperem dias Esperem meses Esperem tempo Pra ficar com você Agora que está aqui comigo Baixa pro amigo Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Corujão Som Dá um abraço Meu amigo Valber Viva Amiga Com você Baixa o Valber Amiga Adriano Beija Beija Minhas mãos Soando Sem saber Se vai dizer Sim ou não Ou não Beija Soando Sem saber Se vai dizer Eu não consigo esquecer De você Você ganha É muito difícil Bora meu mix Bora meu mix Escrevam em cartas Eu já escrevi Manda recados Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor A celebrão vai acabar comigo De quem amo Não volta Não volta Não volta Quero morrer Se me dá teu castigo Chega amor Me dá teu amor No horizontal Me dá teu castigo Eu me dá meu amor Se lembre que eu te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Felicidade pra mim é você Pensa em mim, chale por mim Liga pra mim, não, não diga pra ele Pensa em mim, chale por mim Liga pra mim, não, não diga pra ele Pra ele E todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois Era o dia mais difícil sem você Talvez os amigos chamam pra algum lugar Até mesmo sei direito o que vou falar Meu amigo João da feijoada Eu quero ir, estou de por dentro Ela é de Itabaiana, filho abraço Qualquer coisa que me arranque Logo, logo estaremos lá em Itabaiana Faz rumo de forró Um motivo pra não ficar uma noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Pedindo tudo, vai ter esquecer Eu até encontrei prazer E mais ninguém mais como você Tentei ilusão E pegamos sem emoção Seu vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Nunca imaginei que você tivesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me viu no mundo Eu no meu coração Loucura cheia de sedução Doa minha vida Não dá pra esquecer emoção Gostei de por você Duro que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor E essa aqui é um clássico É um modão Que todo mundo conhece Quando digo que deixei De te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confesso que eu estou Em suas mãos Mas não posso mais lembrar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me afasto Me defendo de você Mas depois eu nego Eu me afasto Eu vou aceitar Eu vou aceitar Que não dá mais Pra separar E as nossas brigas E as nossas brigas Eu me afasto 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 E as nossas brigas E as nossas brigas Eu me afasto Eu me afasto Eu me afasto Muito obrigado, gente E nas redes sociais Os Mídio Neto Cantor no Instagram Youtube também, Os Mídio Neto Segue lá, gente, em todas as plataformas Digitais aí, dá aquela focinha Marca a gente nos stories Que a gente reposta daqui a pouco, tá bom? Sim, senhora, vamos sim Na vaquejada Não chora todo dia, mulher É bom demais, né, não? É, é, homem Obrigado, amor, obrigado Deus vai abençoando, né? A gente só tem a agradecer O carinho de vocês, a presença, viu? Meu amigo Bora cantar um ano, vai Cinco da manhã e o dia amanhecendo Está ainda bem o cavalo correndo Onde do de três já foi o de cedo Eu tô contado, tá dando em mim Procurando olha pra ligar pra ela Não sabendo que ela não vai atender Vou na vaquejada, mas comente nela Oh, vaquejada Chorei Tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha manhã e o chorei Cinco da manhã e o dia amanhecendo Está ainda bem o cavalo correndo Onde do de três já foi o de cedo Tudo rodado da balada e bebo Procurando olha pra ligar pra ela Eu não sabendo que ela não vai atender Tô na vaquejada, mas comente nela Oh, vaqueiro, pra sofrer Chorei Forrózão da largadinha, já Forrózão da largadinha, já Você foi na minha vida A pior E o quê? E você foi A pior Inquilinar Você morava no meu coração E o tempo todo eu dava e estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que nem vier Foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi Da minha vida A pior E o quê? Você foi Da minha vida A pior Inquilinar A pior Inquilinar Gostei do chapéu, forrozê Ouvi falar que você tá de namorado no rosto Mas essa passa o tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Também soube que você é tendo o jornal Se mal dizendo o que estou fazendo Amigo Cunha Tente me perder A ser um orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E na minha, e na minha, mais o mar Saiba que eu sei que a mina Pensa no gordinho E eu nunca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é pra que quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que a mina E eu nunca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado E mais a carne é pra que quer estar aqui do meu lado Que é sabendo Ah, não sei o que falar Ah, não sei o que dizer Como é que eu vou ficar Sem carinho Logo agora que eu te amo demais Pra te esquecer Seguir o teu caminhão Pra mim o que está acontecendo Você tá feliz e eu estou sofrendo Onde bora e bora Só a golinha espinhosa Mas tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter uma pessoa legal Vai, duro! Agora que tá tudo bem Mariuri! Já deve ter uma pessoa legal Capaz de vida Eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Ah, como é difícil para mim Salve o nosso amor Está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tô longe de você Estou sofrendo Tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter uma pessoa legal Capaz de vida Eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Ah, como é que eu vou viver assim Eu não te dei Eu não te dei Eu não te dei Como eu sempre sonhei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Ah, não sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Meu amigo daqui a pouco Adinho, Adinho Vem cá, Adinho Até as ondas Tá bom? Até as ondas Tá bom É domingo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não tem mais Eu tenho aqui Pega a seta Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Oi Vamos embora Os vídeo neto Fechando com chave de ouro Último dia Última noite Do terceiro pré-San João Da lanchonete cervejaria Luciana E em agosto tem o terceiro bregaribe Vem o final de agosto Terceiro bregaribe Vá avisando aí Seus amigos Seu vizinho Vem tomar uma cachaça bem grande Se Deus quiser Vai ser muito bom Atração nacional Vem os meninos Atração nacional Fava vem Fava Fava também é demais Ah não Vamos embora Puxa minha banda Simbora FB Fabrício Automotivo É isso Aquele abraço Tamo junto Selminha Já já falou João da Feijoada Meu amigo João É Tu é lá de Itabaiana também Fava Amigo Seicinha Tá na área Forrozeira Do implantão Aqui do Jaguaribe João é João é Boa demais Meu amigo Du G Solar Aquele braço Du Pessoal lá Ricardo Toledo Rocha Minha tia Meu primo Marcando presença Representando a família Obrigado pelo carinho Por ter vindo Viu Toma conta de mim Que me envolve em teus braços Só você que não vê que eu vou parar em você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Caio a madrugada Quanto tempo sem te ver Saudade da machuca É do meu peito Minha vida é solidão Nossa caio a madrugada Nossa caio a sota volta com você Tentei na vida e tudo pra esquecer Tentei na vida e tudo pra acontecer E no nosso guardo As lembranças do senão Que cheiro O pro mundo Que você deixou Os lençóis da nossa cama Tanto de poder de não te encontrar Mas é lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama E vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Envolve teus braços Você que não pega a vontade em você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil de esquecer Toma conta de mim Envolve teus braços Só você que não pega a vontade em você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil de esquecer Eu te juro tá difícil de esquecer Por amor Faço minha loucura se você quiser Me mandei pra você mulher Pra te ver feliz e mais apaixonado Por esse amor Nego a minha vida toda em suas mãos Eu tô dando as fotos pro meu coração Tu vem da volta com qualquer parada Oh, 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 oh Me bota a mão no fogo por essa paixão Cheguei você que tem meu coração E o meu tesouro já toca meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você nem a tua manga nesse meu Eu amo Tô de golpe em água e traga em tuas mãos E ninguém no mundo vai te amar assim É tanto, meu amigo Fabio Valeu, meu irmão Tamo junto, meu irmão Deus abençoe Você nem seu expor Senta em cada manga nesse meu coração Eu amo você Quero dizer Que nem no mundo vai te amar assim É tanto, amor Esqueça até de mim Eu amo você Eu amo você Você não pode amar você E eu amo você Eu amo você Eu amo você Na 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 noite de estrelas Saímos pra passear Vimos dadas namoradas Com a vontade de desistir Nos pelo ar Tudo tão bonito Vamos só de nós dois Construímos nosso ninho Se saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito De entrar Você e o meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Acabou Foi no dia Tanto e sonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam Que o amor do tempo Nada se acabou E mesmo assim você se foi E me deixando aqui tão só Eu sozinho já me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Pode, pode, deve Me ajuda, primo Me ajuda, primo Eu tô devagar hoje Preso num apartamento Vivendo de solidão E eu me encontro aqui Mais uma vez Me cheiro de inspiração E me trago a chorar Por perceber Que não tenho você Aqui Eu me sinto Eu me sinto tão só Se teus carinhos Usam-me E de mim Eu sou-me Mas eu não consigo Arrocha, Yuri Você no meu Coração O dia vestido E saudade viva Se revelar Casas mal vividas As repartidas Vai ressuscitar Quem sabe Quando a gente De toda maneira Eu me sigo Guardar Sentimento Ilhado O meu Mordaçando Paralena Aquele abraço Ao vivo Coração A gente Tenta Assistindo de casa A galera aí No Youtube Eu me sigo Adão E sentimento Ilhado Novo Amor Daçado Volta e comandar A galera aí A galera aí A galera aí A galera aí Feijada do João Não sei porquê Assiste tanto de peru Só faltou nosso amigo Bisorão E você sempre Nossa amiga Arilson, cadê Bisorão? E eu tô lá Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas aonde vai Mas eu desforço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que meu silêncio vale lá E desse jeito eu vou trazer você Baluca E com o prêmio Eu recebo teu abraço Supanando meu desejo Dramatigo Feche os olhos Para todos os teus passos Me encantando Só assim Somos amigos Obrigado, irmão Obrigado, irmão Obrigado, irmão Dê-me seu relógio que eu quero saber, quanto tempo falta para te esquecer, quanto vale um homem pra amar você, minha profissão é suja e vulgar, quero pagamento para me deitar. Junto com você estando na meu riso, dê-me seu amor. Nossa relação acabasse assim, como um caramelo que chegasse ao fim. Liga, Luciano, para as amigas que tudo foi mal, nada te preocupa de imaginar, deixa a porta aberta quando for saindo, e você vai chorando, eu fico sorrindo. Liga, Luciano, para as amigas que tudo foi mal, nada te preocupa de imaginar, deixa a porta aberta, deixa a porta aberta, deixa a porta aberta, deixa a porta aberta, deixa a porta aberta. Eu quis dizer você não quis escutar, agora não pensa não. Eu não quero dizer, nem quero acreditar, que vai ser diferente, e tudo mudou. Você quis não saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer, e estar ao seu lado bastaria. Seu nome não me abandone, mesmo querendo, eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada. De novo, ainda somos iguais, então não me chamem não, não olhe pra trás. Você quis não saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer, e estar ao seu lado bastaria. Meu Deus, era tudo o que eu queria, eu dizia seu nome, me abandone jamais. Você pode até chorar, de joelhos em parar, eu não vou voltar atrás, da minha decisão. E vem jurar amor, para que você não me engana mais. Tênis ilusão, e você pode até chorar, de joelhos em parar, eu não vou voltar atrás, da minha decisão. Tênis ilusão, e você pode até chorar, de joelhos em parar, eu não vou voltar atrás, da minha decisão. Tênis ilusão, e você pode até chorar, de joelhos em parar, eu não vou voltar atrás, da minha decisão. Tênis ilusão, e você pode até chorar, de joelhos em parar, eu não vou voltar atrás, da minha decisão. Tênis ilusão, e você pode até chorar, de joelhos em parar, eu não vou voltar atrás, da minha decisão. Eu tô bebendo, eu tô pagando, quero uma bebida agora. Tênis ilusão, e você pode até chorar, de joelhos em parar, eu não vou voltar atrás. Tênis ilusão, e você pode até chorar, de joelhos em parar, eu não vou voltar atrás, da minha decisão. Tênis ilusão, e você pode até chorar, eu não vou voltar atrás, da minha decisão. Tênis ilusão, e você pode até chorar, de joelhos em parar, eu não vou voltar atrás, da minha decisão. Tênis ilusão, e você pode até chorar. Se inscreva. 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 E... E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... 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 E não troca, eu quero ter sabor 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 O meu coração do céu estava sem festa Aquela noite de São João E a manhã do ar De banho no salão E o meu olhar E o meu coração E o meu coração A fogueira está queimando E a manhã do São João E o meu coração Como gente, rapa o pé nesse salão A fogueira está queimando E a manhã do São João E o meu coração Como gente, rapa o pé nesse salão Eu com o senhor É da cachaça mané Quero ver, quero ver É da cachaça mané Quero ver, quero ver o banho rolar E o meu São João Eu este ano vou me embora pro sertão A do sapé do São João A barria com mais de mil E os velhotes atirar de granadê E a moçada não derreteu fogo sem poder Eu este ano vou me embora pro sertão Eu este ano vou embora pro sertão Os velhotes atirar de granadê E a moçada não derreteu fogo sem poder E as meninas até brincar de granadê Mamãe, café, sempre na mesa É da varinha pra curtir com alegria Quando quando o outro dia tem mochada Com certeza A saudade faz parte de quem jogou De quem ficou sozinho Quem chorou baixinho Sem chamar a atenção A saudade varreu Tantos sonhos deixou Fazer o tantos ninho Provocou mais espinhos Do teu coração Quero ser de saudade De quem me fez bem Esquecer que não trouxe Nada de bom Tanta felicidade Gostando bem Sou felicidade Não vou querer que me pegue Deixando de amor E no sopro de um anjo Me faça dormir Se acaso algum dia Eu chego a partir Me peça pra eu ficar Posso até suportar E ainda mesmo a lua Se vai mais bonita Só penso eu chegar E não fica velha Uma linda aquarela Posso até suportar E ainda mesmo a lua Se vai mais bonita Se vai mais bonita O mundo é bom Pelo carinho Vou ficando por aqui Feliz Sanjão pra todo mundo Deus abençoe vocês Valeu Adinho Vanda Luciana E ainda mesmo a lua E ainda mesmo a lua A lua Vanda E ainda mesmo a lua Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal